O Flamengo anuncia uma contratação e é a de Carlinhos. O atacante se apresenta no Nino Durubu e faz primeiro treino com os novos companheiros. O Flamengo anunciou oficialmente a contratação de Carlinhos, vice-artilheiro do campeonato carioca com oito gols jogando pelo Nova Iguaçu. O atacante assinou o contrato até o fim de 2026 e se apresentou na tarde desta segunda-feira no Nino Durubu. O jogador chegou ao CT pouco antes das três horas da tarde, horário de Brasília, e conheceu as instalações. Logo depois, o atacante teve o primeiro contato com os novos companheiros. Carlinhos é a quarta contratação do ano. Bela Cruz, Vinan e Léo Ortiz chegaram ainda na janela de janeiro. E custou cerca de 3,2 milhões na cotuação atual. Bom, Carlinhos tinha contrato até outubro de 2025 com o Nova Iguaçu. E assinou com o Flamengo por três longos anos, ou seja, até o ano de 2026. O atacante foi o principal desfalque do Nova Iguaçu no último domingo. O jogador chegou a constar como titular na lista divulgada pelo clube, mas foi retirado momentos antes do jogo. Depois do aquecimento, o jogador sentiu dores na coxa direita e não pôde fazer sua despedida pela equipe da Baixada Fluminense. Ou seja, a última partida pelo Nova Iguaçu foi no primeiro jogo da final que o Flamengo venceu por 3 a 0. Bom, galera, mais notícias do Mengão. É só continuar por dentro do canal para também ficar por dentro do mundo dos esportes. E eu vou ficando por aqui. Valeu! Obrigado. 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 Obrigado.